Preço do Ribelsus baixou! Hoje eu sou o portador da boa notícia para quem tem interesse no uso dessa apresentação da semaglutida, que é o Ozempic na forma de comprimido para uso oral. Esse comprimido se chama Ribelsus, que é uma medicação produzida pelo fabricante Novo Nordisk, que é o mesmo fabricante do Ozempic. Eu vou te explicar hoje como você conseguir o Ribelsus por um preço bem mais barato. Realmente foi uma queda substancial no preço e eu queria, inclusive, cumprimentar a indústria Novo Nordisk por essa iniciativa, já que o Ribelsus é uma medicação extremamente importante para a melhoria na saúde das pessoas. Para quem não me conhece, eu sou o doutor Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 21 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Dar notícia boa é muito bom e hoje eu trouxe uma notícia boa para você. O preço do Ribelsus baixou. Para quem não sabe, o Ribelsus é a forma oral da semaglutida, que é a mesma medicação do Ozempic e do Uigov. É uma medicação utilizada para diabetes e para obesidade. Nós já temos, inclusive, estudos robustos que sustentam essa indicação do Ribelsus, que é a semaglutida oral, para ser utilizada também para o emagrecimento. Existe ainda uma possibilidade de se utilizar a semaglutida oral, também para a esteatoepatite não alcoólica, que é a gordura no fígado provocando inflamação, e também para prevenir infarto, AVC e morte cardiovascular nos pacientes com sobrepeso e alto risco cardiovascular. Entretanto, os estudos para essas duas situações aconteceram com os pacientes utilizando o Ozempic na forma injetável. Só que existem aquelas pessoas que têm ojeriza agulhas. Eu tenho um paciente que eu sempre cito, porque ele é um paciente robusto, um homem másculo, de 80 e poucos anos, e que odeia agulha, que agulha não é com ele. Toda vez que eu preciso coletar exame desse paciente, ele já chega para mim e diz, doutor, lá vem o senhor de novo com essa história de agulha. E existem pessoas realmente que têm muita dificuldade de aceitar a medicação autoinjetável, que são essas canetinhas, como é o caso do Ozempic. E aí essa opção do comprimido é bem importante. É uma opção bem interessante e o grande limitador do uso do Ribelsus era justamente o preço. Tanto é que há um ano e meio atrás, quando eu recebi o contato de representantes da Novo Nordics pela primeira vez, ele me perguntou na época, o representante, o que é que faltava para eu prescrever o Ribelsus para os meus pacientes. Aí eu disse, falta vocês baixarem o preço. Eu respondi de prontidão. E ele riu e disse, realmente, doutor, o preço do Ribelsus é caro. E agora, finalmente, nós temos aí um preço que continua sendo caro, mas que dá para a gente trabalhar utilizando o comprimido em dias alternados, por exemplo, com uma dose um pouco menor do que seria o ideal, mas dá para a gente conseguir encaixar para muita gente, para muitas pessoas. Então, essa é uma notícia boa que traz um grande avanço. No futuro, teremos mais notícias também boas dessa forma. Aliás, eu queria aproveitar e mandar um abraço aí para o pessoal da Novo Nordics, que representa essa importante indústria farmacêutica. E eu preciso defender a indústria farmacêutica, porque tem gente que fala besteira na internet, quando a indústria, às vezes, promove reuniões entre médicos para discutir estudos. Isso é importante para o crescimento da medicina. Inclusive, a medicina hoje só está onde ela está graças à iniciativa privada da indústria farmacêutica, que promove a pesquisa, novas medicações descobertas nas mais variadas doenças. Claro, a função da indústria é ganhar dinheiro, como qualquer empresa, mas existem empresas que ganham dinheiro fazendo o bem. empresas de aviação, empresas de hospitais, empresas de escolas e universidades e a indústria farmacêutica. Então, não tem por que a gente demonizar a indústria farmacêutica, porque ela é uma indústria que nos ajuda. E cabe ao seu médico, que você confia nele, ter o discernimento e ter também o olhar crítico sobre os estudos que saem. Porque nem tudo que a indústria farmacêutica traz para a gente, a gente vai simplesmente repassar para os nossos pacientes. A gente tem que ter esse senso crítico. E a gente é treinado para isso na faculdade. Então, você não precisa se preocupar. Confie no seu médico, que ele vai saber filtrar o que é bom e o que não é bom para você. E ainda falando sobre a Novo Nordisk, eu sei que tem alguns representantes dessa empresa que assistem os meus vídeos aqui no meu canal do YouTube. Inclusive, essa representante que me trouxe essa notícia, que eu vou passar aqui agora para vocês. Ela disse que o chefe dela acompanha os meus vídeos, que ele gosta bastante. E eu queria mandar também um abraço especial aí para ele. Mas agora nós vamos falar do preço do Ribelsus. Então, eu quero que você pegue aí um papel e um lápis para você anotar essa dica que eu vou te dar agora. Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial. Se você já fez de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. E existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas, através da internet. Que se chama Emagrecimento Online. E por ele, eu vou fazer uma avaliação pessoalmente do seu caso. Vou solicitar exames para você. E se for necessário, vou prescrever medicações para otimizar os seus resultados. E a outra maneira é através do meu curso online, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais. E por ele, você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo. Para você utilizar aí para o resto da sua vida. Para você emagrecer e nunca mais engordar novamente. Então, eu espero que eu te ajude de alguma maneira. Para mais informações, acesse os links aqui na descrição desse vídeo. Mas, vamos ao que interessa. Olha pessoal, antes de mais nada, eu preciso explicar que eu não tenho nenhuma relação com a Novo Nordisk. Essas medicações, Ozempic, Ribelsus, Saxenda, Victosa, Wigov, todas são da Novo Nordisk e tem patente. Ou seja, a gente não tem genérico. A gente não tem a possibilidade de utilizar essas mesmas medicações de outros laboratórios. E eu não tenho nenhuma relação com o laboratório. Não recebo absolutamente nada do laboratório para gravar esses vídeos. Assim como eu gravo, por exemplo, vídeos sobre outras medicações. Forxiga, Donaren, Quetiapina, enfim, Venlafaxina, várias medicações, Jardiansse. Eu gravo sobre Ozempic, Ribelsus, Saxenda. Já gravei também muitos vídeos sobre o Monjaro, que é da Eli Lilly, que é um laboratório americano. Então, eu não tenho nenhuma relação com a indústria farmacêutica. Para ficar bem claro. Mas agora eu vou te explicar como você ganha o desconto do Ribelsus. Você tem que entrar no site do Programa Novo Dia. Que é, vou colocar na tela aí para você ver, www.programanovodia.com.br E aí depois que você entra no site, você faz o seu cadastro. E aí com o seu cadastro, você tem acesso a comprar o Ribelsus com desconto especial. E aí existem uns combos que você pode comprar. O Ribelsus tem a apresentação de 3, 7 e 14 miligramas. Existia antigamente o combo de 3 e 7 miligramas, que você comprava uma caixa do de 3 miligramas e uma caixa do de 7 miligramas. Só que esse combo foi descontinuado. Eles estão oferecendo agora outros combos. Eu vou colocar aí na tela para você ver. Olha, aqui está o Programa Novo Dia. Isso já é um informe que eu recebi da representante do laboratório, do fabricante do Ribelsus. E aí ele diz assim, ó. Novo combo para manutenção do tratamento com Ribelsus. Semaglutidoral disponível no Programa Novo Dia. A partir de abril, nós estamos agora no ano 2024. Pacientes cadastrados no Programa Novo Dia e que utilizam o novo combo de manutenção pagam R$ 550,00 pelo tratamento mensal com o Ribelsus, semaglutidoral. Mas como é que é isso? Aí eu vou mostrar aqui, ó. O novo combo oferece diferentes combinações de duas caixas, nas doses de 7 miligramas ou 14 miligramas, pelo valor total de R$ 1.100,00. O combo de início, 3 miligramas mais 7 miligramas, será descontinuado e a apresentação de 3 miligramas pode ser adquirida individualmente pelo valor de R$ 550,00. Opções de combo de manutenção. 7 miligramas mais 7 miligramas. Ou seja, você vai comprar duas caixas de 7 miligramas e vai pagar R$ 1.100,00. E aí você vai utilizar essas duas caixas. Ou você pode comprar o Ribelsus de 7 miligramas com o de 14 miligramas, que é uma caixa de 7 e uma caixa de 14, também vai pagar R$ 1.100,00. Ou você pode comprar duas caixas de 14 miligramas, também vai pagar R$ 1.100,00. E aí se você precisar utilizar o Ribelsus de 3 miligramas, você compra uma única caixa dele por R$ 550,00. Foi uma boa redução no preço. Inclusive no final aqui, ele ainda fala sobre o valor das apresentações avulsas para você comprar uma única caixa. O Ribelsus de 3 miligramas por R$ 550,00, como eu falei. O de 7 miligramas por R$ 783,00. E o Ribelsus de 14 miligramas por R$ 783,00. Mesmo você comprando a caixa avulsa, ela já está mais barata do que era. Porque antes, se não me engano, era mais de R$ 1.000,00. Acontece que ainda tem mais um jeito de você economizar. Tem um vídeo que eu vou deixar no final aqui para você assistir. Como economizar utilizando o Ribelsus. Porque você não pode cortar o comprimido e tomar metade. Alguém pode estar pensando nisso. Eu vou comprar o de 14, vou cortar na metade e vai ficar equivalente a dose de 7. Não pode fazer isso. Mas tem uma forma de você utilizar em dias alternados ou a cada 3 dias. Porque no caso do Ribelsus, que tem um tempo de meia-vida de 7 dias, você pode pensar na dose semanal em vez de você pensar na dose diária. E aí tem toda uma combinação aí que você tem que entender. E óbvio, tem que falar com o seu médico. Ele tem que concordar em você utilizar dessa maneira. Mas cabe sim você conseguir economizar. Então só para ter um exemplo. Se você comprar esse combo de 14 miligramas com duas caixas, você vai pagar R$1.100. Se você utilizar o Ribelsus em dias alternados, você vai utilizar essas duas caixas ao longo de 4 meses. E aí você pode ir lá na farmácia, comprar por R$1.100 e dividir no cartão de crédito em 4 vezes. Você vai gastar aí R$275 por mês. Se é que minha cabeça está boa nesse cálculo. Tá bom? Então, de todo jeito, fica um valor que ainda é alto, R$275 por mês. Mas está bem mais próximo do valor de outras medicações. Como, por exemplo, o Jardiance, que custa mais ou menos essa faixa de valor. E eu espero que num futuro breve, a gente consiga colocar, por exemplo, o Ribelsus ou o próprio Zempic na farmácia popular. A gente já tem, por exemplo, o Forxiga, que é uma medicação cara, que está na farmácia popular. E que os pacientes conseguem, com mais de 65 anos, ganhar bastante desconto, porque o governo paga uma parte e o paciente paga outra parte. Esse é o programa da farmácia popular. Então, vamos aguardar aí, pressionar o governo para ele incluir essas importantes medicações, tanto o Zempic quanto o Ribelsus, na farmácia popular. E dessa forma, a gente vai conseguir ter uma abrangência maior para um maior número de pessoas. Cabe lembrar que é uma medicação cada vez mais importante. Temos evidências fortes para diabetes, evidências fortes para emagrecimento. A obesidade é doença. Não pode pensar na obesidade, emagrecimento, como sendo uma coisa supérflua. É um tratamento. É coisa de medicina, de remédio, de médico, de cirurgia bariátrica. Se precisar, você tem que emagrecer. Você não pode aceitar a obesidade. Se você tem obesidade, você tem que emagrecer. Se você tem sobrepeso com comorbidades, você também tem que emagrecer. Então, a obesidade sendo doença demanda tratamento. Utilizar remédio para emagrecer é importante, se você necessita. Existe também indicação do Zempic injetável, com um estudo robusto para este ato na hepatite não alcoólica. E a gente pode extrapolar essa evidência tranquilamente, já que a gente tem boas evidências para diabetes e emagrecimento. Pode extrapolar e aí fica um uso off-label do Ribelsus também para esse fim. O tratamento da esteato-hepatite não alcoólica. E também a prevenção de infarto e AVC nas pessoas que têm sobrepeso e alto risco cardiovascular. Então, é outra indicação que surgiu agora no final de 2023. Um estudo gigante, com 17 mil participantes, que trouxe aí mais essa outra novidade. A medicação cada vez mais importante na vida. de todas as pessoas do mundo inteiro. É por isso que a Novo Nordisk está sendo hoje uma das empresas mais valiosas da Europa. Sabe por quê? Porque ela achou um produto fantástico. É só você trabalhar bem. Você trabalha bem. Se você achar uma coisa fantástica, você vai ganhar dinheiro também. E não precisa ficar fazendo comentários negativos contra a indústria farmacêutica. Então, é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Vou deixar aqui mais dois vídeos relacionados para você assistir. Se você está acima do peso, lembre, emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.